Bom, e em Toledo, a partir de agora, produtos de origem animal da agricultura familiar podem ser vendidos em todo o Paraná. Isso é possível porque o município conseguiu um certificado, um selo importante para quem ainda é pequeno, mas que tem perspectiva de crescimento. Vejam só. São dois anos de dedicação. A paixão que virou o negócio deu tão certo que a Cirlei não dá conta de tantos pedidos. A queijaria produz duas variedades de queijos finos. Tudo é feito com muito capricho para manter a excelência. O cuidado começa no pasto. As vacas são selecionadas e precisam de uma dieta balanceada. Processo rigoroso que garante um dos melhores produtos do oeste do Paraná. É muito gratificante. Eu vejo os meus amigos que estão se tornando meus clientes e eles estão contando para os familiares e as pessoas que conhecem. Experimentam e estão gostando. Porque na verdade tem pouco queijo fino no mercado e um produto local menos ainda. E a partir de agora, saborear essas delícias não vai mais ser exclusividade só de quem mora aqui na região. Isso porque o governo do estado vai permitir que produtos de origem animal da agricultura familiar, como o embutidos, os queijos e também o mel, sejam comercializados em todo o Paraná. E isso só é possível porque o município de Toledo conseguiu o certificado do SUSAF, sistema unificado de atenção à sanidade agroindustrial familiar, artesanal e de pequeno porte. Selo importante para quem ainda é pequeno, mas que ainda tem perspectiva de crescimento. A gente está dando a oportunidade para o pequeno produtor, para a pequena agroindústria, expandir o seu mercado e ter muitas gôndolas de Curitiba, de Paranaguá, de Maringá, seus produtos. Então isso a gente, para Toledo é muito importante e ainda mais para essa agroindústria. E era só isso que a Cirlei estava esperando para ampliar a agroindústria. Hoje, com a estrutura que tem, a empresária consegue processar cerca de 300 litros de leite diariamente. Mas o objetivo é que o local triplique de tamanho e tenha uma capacidade de processamento de mil litros por dia. Claro que primeiro eu preciso estruturar para ter essa quantidade de produto, porque já foi além só no município. Inicialmente, o tempo que eu planejei de crescimento extrapolou. Eu vou ter que me apressar. Os produtos coloniais sairão de um universo de público de 144 mil para mais de 11 milhões de pessoas. Uma vitrine tanto para os produtores, mas também é garantia de desenvolvimento para a cidade. É um grande passo que se dá para que a nossa agroindústria possa efetivamente ampliar os seus mercados. Ganha o agroindustrial, ganha a agroindústria familiar, ganha o município em arracadação, ganha as pessoas em geração de emprego e renda. Está muito feliz. Opa, muito feliz. Fazendo o que eu gosto. E fazendo disso um negócio, né? Isso que é a parte importante. Opa, muito feliz. Opa. 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 Legenda Adriana Zanotto